Acho que o Inter reduziu a folha, porque tem esse entendimento de que, e eu também, de que a gente não precisa hoje pensar em reposição apenas, mas de contratações pontuais de dois ou três jogadores que possam elevar ao patamar do time. Porque conseguimos nos desfazer de cada mala que a gente tinha no ano passado. E foram duas oxigenações que a gente teve no time. A gente mudou completamente a fotografia em abril do ano passado e depois acabou contratando mal de novo no meio do ano. E teve que novamente se desfazer desses jogadores, mais alguns que haviam chegado ainda no início da temporada passada. E eu acho que agora o time, as principais peças permaneceram. A gente teve que fazer uma aquisição pesada do Van Nersen, e talvez tenha que fazer pelo Vitão também, que são jogadores que vêm num modelo de negócio que sinceramente me agrada. Eu acho que é melhor contratar um jogador, se possível, com passe fixado, ou seja, mesmo que seja caro, tu sabe o quanto que ele te custa, do que ir lá e fazer um aporte financeiro, e fazer um investimento maior no jogador, e depois ter que ficar rodando ele por dois, três anos, porque ele não confirmou. Então, às vezes o Inter, quando veio a notícia de que era 4 milhões e meio de euros no Van Nersen, vão pensar, será que com esse valor não se encontraria, de repente, um jogador com uma biografia maior e tal, enfim, mais afirmado, ou que pudesse, teoricamente, ter mais qualidade, embora eu acho o Van Nersen um excelente jogador para o futebol brasileiro. Mas depois a gente pensa que, pô, é um jogador que chegou, que consegue jogar, que mostrou resultado, então está se investindo num jogador que já se conhece. Melhor do que ir lá e contratar um jogador, né, e gastar muito num jogador que não... que a gente, mesmo que fora tenha dado certo, mas que a gente não experimentou no Beira-Rio. Eu acho que, pelo menos a níveis de salário, de folha, a gente tem espaço. Eu acho que a gente continua sem dinheiro para comprar. E talvez o modelo de negócio seja semelhante a esse. É um empréstimo, um passo fixado, né, e aí se o jogador confirma, a gente faz lá um esforço para comprar, como aconteceu com o Van Nersen e o Vitão. Eu acho que o Inter traz um centroavante, mais um jogador de meio campo com essa qualidade, talvez um primeiro volante ali, né, foi uma das perguntas do Colar, inclusive. Eu não senti firmeza do Mano, assim, em dizer que está fechado a questão para esse primeiro volante. Eu acho que aí está uma posição que é carente, porque no momento que tiver um primeiro volante bem afirmado, o Johnny não precisa ser esse primeiro volante e nem o próprio Baralhas. Então, são jogadores que, teoricamente, reforçam o segundo setor, né, acabam se tornando aí um segundo volante, talvez de mais qualidade. Então, eu acho que nessas contratações é que o Inter vai acabar apostando mais alto.